Hahahaha Brrrrrrrr Grrrr B locas Não! Papam! 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 Ahahahaaaah... Meu alvinho Seu ratão? Moé Oh 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 Surpresa Ha 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 Por favor Peguei Viram só? Eu peguei Meu ovo Cid, ataque o avião Primavera O gelo está derretendo Porcaria de calda curta É o primeiro a cair no primeiro de abril Mamãe Obrigada Mãe Savannah Vem ver o seu irmãozinho Ai minha nossa, isso não é uma coisinha Imagina que eu já vi nada Meu milagre Mamãe, olha Vem cá, vem cá Amora, está chorando? Eu admito Família é legal Quem sabe um dia você não vira uma vovó mamute Manny, vem aqui O que foi? O que? O que houve? Sua filha finalmente começou a criar juízo Eu sei que você quer ficar com seus amigos E eu sei que o jogo das águias está começando Vai ver contigo Não vou É, mãe Vamos passar a festa da Páscoa juntos Como uma família Até que foi divertido fazer uma caça aos ovos Ai Escuta, por que todo ano a gente não pinta esse monte de ovos? Quer saber? Você é ótimo com ovos O que acha dessa ideia? O coelho Da Páscoa Ah, tipo um trabalho Preciso usar fantasia Não, sua roupa do corpo é perfeita Mãe Arrumei um emprego O que coelhos tem a ver com Páscoa? Com ovos? Com pintura? Desculpa, mas isso nunca vai ter Vou ganhar cartão de visitas Sou coelho da Páscoa Perfeito O navio é péssimo Não é navegado Põe no baú O '' O que Aq, gah, aq, gah, aq, gah. Eeeeh.